Música É da esquerda, né João? A Câmara Principal da Márcia Olá, você está na TV comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH, e eu sou Gilvander Luiz Moreira. Estamos iniciando mais um Palavra Ética. Ultimamente, o povo de Minas Gerais ficou profundamente indignado quando ficou sabendo que os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovaram o que estão chamando de um auxílio moradia, que na verdade é um privilégio moradia. Eles disseram que cerca de R$ 2.850,00 por mês, mas querem a equiparação com o que já está acontecendo no Poder Judiciário, um auxílio moradia, um privilégio moradia de mais de R$ 4.370,00. Então, para conversar sobre essa questão que vai atingir diretamente o povo mineiro, que por extensão está acontecendo também em muitos outros estados do Brasil, nós convidamos hoje aqui no Palavra Ética, Maria da Consolação Rocha. Maria Consolação, bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite. Maria da Consolação Rocha é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, é também professora da UENG, a Universidade Estadual de Minas Gerais, é da diretoria do SIN de Rede, é também do diretório do partido do PSOL em Belo Horizonte. Maria da Consolação, é um prazer receber você aqui, você que já é profundamente comprometida com a luta dos pobres, dos movimentos sociais, você já teve a oportunidade de ser candidata à prefeita de Belo Horizonte, à deputada federal, também ao Senado, e agora você está, entre as várias atuações aí, participando do movimento contra esse auxílio moradia dos deputados, não é isso? Isso. Primeiro, eu sei que é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Então, o movimento contra o auxílio de moradia dos deputados, ele surgiu a partir do momento que foi anunciado, foi votado na Assembleia Legislativa, já começou um burburinho das pessoas nos movimentos sociais, e utilizando as ferramentas da internet. Nós já realizamos três reuniões para discutir o tema, e nesse dia 26, aconteceu uma manifestação em Belo Horizonte, contra o auxílio de moradia dos deputados. 26 de fevereiro agora, né? 26 de fevereiro. E nós estamos discutindo não só o auxílio moradia dos deputados, mas também do judiciário. Porque é um absurdo que pessoas que ganham 30 mil reais mês, o que significa mil reais dia, terem o auxílio de moradia, e não terem que prestar contas dele. Isso é tão grave quanto ter o auxílio moradia. Várias denúncias já têm aparecido do próprio Estado do Paraná. Então, ele vai receber sem ter que demonstrar se ele está pagando aluguel? É. Então, do Estado do Paraná, o Tribunal de Contas aprovou para si o auxílio moradia, e o Tribunal de Contas não tem que prestar contas de como gastou o auxílio moradia. Ele pode gastar com o que ele quiser. Então, o nosso movimento começa contra o auxílio moradia dos deputados, mas ele se amplia para o debate, que é contra privilégios. Só para a gente ter uma ideia, o valor que vai ser gasto com 77 deputados estaduais de Minas, durante um ano, daria para construir 2.500 moradias populares. Esses são os dados que já estão na imprensa mineira. E isso é grave, porque nós já sabemos que só em Minas Gerais o déficit habitacional está acima de 700 mil moradias. Na região metropolitana, acima de 200 mil moradias. Na região em Belo Horizonte, cerca de 150 mil famílias estão sem casa. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa discussão casada. Quanto ao auxílio moradia, quanto ao privilégio deles, pelo direito de todas as pessoas terem um lugar para viver com dignidade. Então, os movimentos de ocupações urbanas estão participando deste movimento. E queremos discutir, porque nós estamos trazendo a questão também do judiciário. Então, os juízes que se dão um auxílio moradia são os mesmos que, na hora de julgar a luta urbana, a luta por moradia, vão lá e decretam despejo para as pessoas. É, por exemplo, atualmente, cerca de 350 ocupações urbanas e do campo estão com liminares de reintegração de posse. É bravo isso, né? É, porque ele não sente na pele, né? Ele não sabe o que é precisar de um lugar para morar. Ele já tem uma casa, porque quem ganha mil reais por dia tem uma casa com conforto. Já não sabe o que é viver com salário mínimo. E, além disso, ainda recebe um auxílio especial de mais de 4 mil reais. Que não é... isso dá para pagar quantas professoras no Estado de Minas Gerais. Se for pagar o piso inicial na carreira, daria para pagar o piso inicial de duas professoras. Então, essa discrepância, esse privilégio, porque tem um debate, tem uma crise econômica. Tem uma crise econômica, mas nós precisamos observar que essa crise econômica só mexe no bolso da classe trabalhadora. Com a crise econômica, o discurso que falta isso, né? Nós temos vários problemas de faltas nesse país, mas não está faltando dinheiro para os ricos, não está faltando dinheiro para os parlamentares, não está faltando dinheiro para o judiciário. Então, nós estamos fazendo também esse debate contra os privilégios. Quem tem que pagar pela crise são os mais ricos, e não a maioria do povo que é trabalhador, que todos os dias tem que pegar um ônibus lotado, um metrô ruim, um móvel que não move, e mora muito longe do seu trabalho, não tem a casa com a grande parte, não tem a casa com todas as coisas que a gente precisa ter, uma casa com dignidade, por isso nós temos tanta luta por moradia no nosso país, e a fazer um pouco esse enfrentamento. porque o que nós temos avaliado é que parece que tanto o judiciário quanto os parlamentares esqueceram o que aconteceu em 2013. Então, não aconteceu nada. Nós estamos alerta, estamos nas ruas, estamos nos mobilizando. Podemos não estar nesse momento mobilizando da mesma forma como estávamos em 2013 no país todo, mas o Paraná tem mandado notícias para o país. O povo foi lá, ocupou a Assembleia, impediu que o governador fizesse um grande leilão do patrimônio público. Os deputados tiveram que entrar dentro do camburão da tropa de choque, né? E foram constrangidos. O governador teve que retirar a sua proposta. E hoje os trabalhadores e os trabalhadores em educação estão em greve no Paraná. Então, isso traz uma... Não só... Tem várias ocupações acontecendo no Brasil, né? Você acompanha as ocupações urbanas. Brasília tem várias ocupações. Então, tem um movimento de luta por direitos nesse país. Está, inclusive, marcado. Próximo de 18 de março, próximo, já anuncio aqui, será um dia nacional de luta do povo das ocupações urbanas do Brasil. Então, vai acontecer manifestações em muitas capitais e grandes cidades do Brasil, clamando pelo direito à moradia própria, digna e adequada. E eu acho que aqui é o momento de nós unirmos esses movimentos. O direito de moradia de todo mundo e contra o privilégio do Legislativo e do Judiciário de ter esse auxílio moradia que sequer precisa prestar conta. Maria Consolação, e outra coisa muito estranha, porque esse parece que foi o primeiro ato da nova legislatura agora, né? Que, depois de 12 anos de PSDB em Minas Gerais, Pimentel e PT se eleger, dizendo, ó, ouvir para governar. Mas não é possível. E parece que é, que o governo Fernando Pimentel tem a maioria na Assembleia, não tem? Tem a maioria. Pois é, então, muito estranho. Não é possível que não está ouvindo os clamores do Sem Terra, do Sem Casa, né? Eu estou ouvindo muito no meio das ocupações aí, o povo está profundamente indignado com isso. Dizendo assim, olha, cuspiram no nosso rosto, porque quem realmente está debaixo da pesadíssima cruz do aluguel, sobrevivendo na humilhação que é sobreviver de favor, ou na rua, né? Ganhar salário mínimo, desempregado, semiempregado e tudo, sabe o que significa realmente ter casa. Outro dia alguém falou assim, uma pessoa sem casa é como um passarinho sem ninho e sem asa. Ele não tem onde você sentar e nem tem como voar. Então agora, para quem ganha cerca de 20 a 30 mil reais, seja juiz ou deputado, eu sei que alguém pode dizer assim, ah, isso é uma questão moral, porque o mais grave é o lá, quando os deputados, por exemplo, fazem acordo com as grandes empresas. É claro que isso é grave também, mas a gente tem que respeitar o povo, né, Maria? Até porque as pessoas, eles foram eleitos como representantes, né? Se é para ouvir as ruas, porque as ruas disseram que uma outra forma de representação, alguém ou um espaço onde a política, de fato, represente os anseios da população. Então, o debate que tem hoje é que nós precisamos, tem uma jovem que falou uma vez na reunião, nós precisamos politizar a política. Porque a política virou um negócio. Então nós temos que recuperar o espaço da política. E os setores conservadores da sociedade, eles querem despolitizar. Eles não querem resolver no campo da política as questões, querem resolver no campo dos privilégios e no campo dos preconceitos. Tanto que o atual presidente da Câmara, dos deputados, ele vem, retira... Do PMDB do Rio de Janeiro, né? Do PMDB, né, o Eduardo Cunha, ele vai retirar todos os projetos reacionários e conservadores e colocá-los novamente na mesa, numa afronta ao que tem sido a luta do movimento de mulheres, a luta da população negra, a luta do movimento LGBT. Então, todas essas lutas por direitos, por igualdade, né, por direito de participação na sociedade, eles têm levantado, né, eles têm enfrentado. E nós precisamos dar uma resposta a isso. Da mesma forma que demos uma resposta em 2013, de ocupar as ruas, mas dar uma resposta na política. Essa que é a questão. Porque os setores conservadores, eles querem dar resposta dizendo que tem que dar golpe, que tem que fazer impeachment. Não, nós queremos a resposta da política. Todo mundo que desviou dinheiro público tem que ser punido. Agora, tem que ter regras na sociedade, né, tem que ter regras, elas têm que ser respeitadas. E aí, esse espaço da política, da representação, quando elege, e por isso, né, todo mundo, ah, cuspiu, né, cuspiu na cara do povo, né, botou na pessoa, ela fez um discurso bacana, dizendo que tinha compromisso com a população, e agora o primeiro ato dela é aprovar um privilégio. Só lembrando, eles tinham esse privilégio, eles retiraram, porque foi um escândalo, Minas Gerais teve uma demonstração de indignação, fez os deputados recuarem, agora eles estão se sentindo à vontade de novo. Então, nós temos que ocupar novamente as ruas e dizer que, olha, você está aí, foi eleito com o voto do povo, tem que representar o povo. Não pode ser numa relação de privilégio, porque tudo que eles querem é votar, são privilégios. E aí, vão despolitizando a política. E eles querem fazer algumas mudanças, né, na legislação da reforma política, que é para fortalecer esse setor conservador, e fortalecer privilégios. E aí nós precisamos estar atentos e participando das discussões para apresentar uma outra proposta. Ok. Maria da Consolação, está boa a próxima, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando Maria da Consolação Rocha, que é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, também professora universitária da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, e também da diretoria do SIN de Rede, e está também integrando o movimento contra o auxílio moradia aos deputados e aos juízes. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos entrevistando aqui a Maria da Consolação para refletir conosco, inclusive sobre reforma política. Espere aí! A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada Seu Didi. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacino. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031-9888-7734. Pousada Seu Didi. Natureza, conforto e tranquilidade. Pousada Seu Didi Olá, estamos de volta aqui com a Palavra Ética na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. Lembrando que a programação aqui da TV Comunitária é acessível através dos canais 6 da NET, 3 da OI e também via internet. O seguinte endereço, tvcbh.com.br Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, iniciando o segundo bloco, entrevistando Maria da Consolação Rocha, que é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, também professora universitária da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, da diretoria do SIN de Rede e também do diretório do PSOL aqui da capital mineira. E a Maria da Consolação está atualmente também integrando o movimento contra o auxílio de moradia. Maria da Consolação, no final do primeiro bloco, você estava começando a falar que está em gestação e os clamores grandes na sociedade brasileira para que seja feita uma reforma, para que seja feita uma reforma política. política, né? Sabemos, assim, que o capitalismo está a falar de podre, é uma máquina viva de morrer vidas, né? Crises plurais, crise econômica, crise política, crise ambiental, crise das instituições, né? Sabemos que as reformas de base no Brasil, na história, também já até serviram como álibi para a ditadura militar civil-empresarial, né? Quando, no início de 60, da década de 60, tentaram fazer reforma agrária, reforma da educação, reforma da saúde, né? E agora, então, está em balha no Brasil esse projeto de iniciativa popular de reforma política, democrática e eleições limpas por um sistema político identificado com as reivindicações do povo. Maria da Consolação, quais são os principais critérios ou balizas, assim, que a sociedade precisa abraçar e realmente pressionar para a gente revolucionar essa política brasileira? Então, tem um debate da reforma política hoje. Tem a proposta de um setor conservador que está articulando no Congresso Nacional de garantir financiamento das empresas, né? Colocar isso como regra e garantir... É o que já tem, né? Não, mas garantir de forma mais explícita, mais institucionalizada que eles querem. Até porque, né? Por que é que estão fazendo esse movimento? Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, votou... A OAB entrou com um pedido dizendo que as empresas não podem fazer a doação para a campanha, porque a empresa não é povo. E a lei diz que é o povo que decide a política no país. Então, a votação ficou em 6 a 1. Acontece que ela não valeu para a última eleição porque o Gilmar Mendes pediu vistas desse processo e engavetou. Então, tem um movimento também do desengaveta Gilmar. Porque já tem a maioria dos votos dentro do Supremo. Isso significa que já está definido, concluindo o processo, está definido que a empresa não pode fazer doação de campanha. Então, tem essa parte que nós precisamos agilizar e exigir que o juiz ele devolva esse projeto para concluir o processo de votação. Da outra parte, tem o movimento que é da coalizão democrática, coalizão por eleições democráticas e eleições limpas dessa reforma política democrática. Por quê? Os pontos que apresentam. Primeiro, é não ter financiamento de empresa. Uma das principais questões que aumenta a corrupção no país... Isso para inibir o poder econômico ingerindo nas eleições. Porque o que hoje as empresas fazem? Porque a empresa não financia. Empresa, ela investe. Investe. Ela presta o dinheiro, investe o dinheiro em uma candidatura e assim que termina a eleição, se aquele sujeito for eleito, ele vai ter o compromisso. Então, quando nós olhamos o Congresso Nacional, mais de 270 são vinculados aos grandes empresários e tem o setor ruralista. Então, vinculados aos movimentos sociais, ao povo, à classe trabalhadora, de uma certa forma, nós temos no máximo 90 e poucos deputados. O que isso significa? Significa, por exemplo, nós temos um problema hoje da chamada crise da água. A crise da água em Minas Gerais tem a ver com as mineradoras. Porque elas fazem, utilizam muita água, acabam com as nossas nascentes. Inclusive, já quatro mineradutos prontos e outros seis sendo projetados. Por isso tem o movimento A Culpa Não É Do Meu Banho. Não. Porque as mineradoras, o agronegócio, utilizam um contingente de água superior do que o conjunto da população. Aí a mineradora vai lá, financia um candidato. Esse candidato, quando chegar no Congresso ou na Assembleia ou na Câmara Municipal, vai defender o quê? Os interesses da mineradora. Então, quando nós temos um embate sobre uma questão ambiental, vai privilegiar o quê? Esse sujeito está comprometido já ao voto dele. Então, tirar o voto das empresas é fundamental. E aí fazer uma combinação do financiamento público com financiamento de pessoas. No limite, 700 reais. E para evitar que tenha laranjas, aí então os empresários vão começar a financiar um monte, dar dinheiro para um monte de gente entrar com o seu nome. Aí tem um limite também, que é de no máximo 40% do financiamento de pessoas em relação ao financiamento público. Um outro ponto fundamental é da eleição ser por... A eleição parlamentar ser em dois turnos. Para quê? Primeiro, eleger a proposta política. Então, você primeiro elege a proposta que você concorda que esteja representada no parlamento. No segundo turno, aí vota nos candidatos daquela proposta. Como que é hoje o processo? Para as pessoas compreenderem um pouco. Você vota numa candidatura e aí, por exemplo, o Partido Socialismo e Liberdade, que eu pertenço. Nós tivemos votos no país todo para eleger 10 parlamentares para o Congresso Nacional. Mas nós só elegemos 5. Por quê? Tem o quociente eleitoral. Junta todos os votos do partido de uma coligação e dos candidatos e aí soma, se tiver o quociente eleitoral, aquele mínimo necessário para eleger uma pessoa, ocupa o cargo. Se não tem, não ficam esses votos. Então, eleger primeiro a ideia e depois você elege, assim que sai a ideia, já sai o quociente quantas cadeiras tem direito, aí depois escolhe os nomes para fazer essa combinação. A outra coisa, a terceira coisa, é que nessa combinação de nomes, a lista tem que ser paritária. Tem que ter a mesma quantidade de homens e a mesma quantidade de mulheres. Porque hoje no Brasil, nós mulheres somos mais de 51% do eleitorado e nós temos de 9, pegando o Congresso todo, 10% de representação do Congresso. Só 10%. 10% de representação, então está subrepresentado. E a outra questão é garantir uma regulamentação que permita o exercício efetivo da democracia participativa que está na nossa Constituição. O que é que nós temos de democracia participativa? O referendo, o plebiscito e a lei de iniciativa popular. Então, e aí estabelecer alguns temas, por exemplo, obras com grande impacto, igual o Belo Monte, grande impacto ambiental. Quem teve a decidir essa obra? Governante ou povo? Nós defendemos que é o povo, então, na hora que apresentar essa obra, tem que consultar a população. Privatização. Consultar e com poder de deliberação. Deliberação e abrir debate na televisão, quem é contra, quem é a favor e ter o posicionamento. A questão das privatizações, vamos pegar a Vale do Rio Doce, que é o nosso subsolo. O governo Fernando Henrique foi lá e decidiu vender a Vale do Rio Doce. Vendeu por 10% do que ela valia, porque no dia seguinte a venda, ela triplicou. Sem fazer um plebiscito para perguntar ao povo se aprovava ou não. É patrimônio do povo, então tinha que consultar a nós como que vai ser. Reforma da Previdência. Ah, vai fazer a reforma da Previdência. Isso atinge o conjunto da população. Quem deve opinar a reforma da Previdência não podem ser os parlamentares, que têm uma Previdência privilegiada. Então, tem que consultar a população. Qual vai ser a reforma? Quem vai determinar, por exemplo, o tamanho do salário dos deputados? Pois é. Não pode ser eles mesmos. Não podem ser os deputados. Tem que ser a gente. Então, são essas combinações que a proposta da coalizão apresenta, que traz um debate para o conjunto da sociedade. Ela precisa, para garantir, ela tem uma vantagem que ela entra como prioridade de votação. E da mesma forma como foi a ficha limpa de iniciativa popular, só para lembrar, olha, nós já fizemos isso. Nós já coletamos assinaturas suficientes para fazer uma lei da ficha limpa. E aí, então, nós precisamos de um milhão e meio de assinaturas para consolidar esse processo. Agora, Maria da Consolação, eu sempre aguento aquela história assim, os ratos estão sendo comidos pelo gato, mas alguém tem que pegar o gato. Quem é que, por exemplo, segundo esse projeto de iniciativa popular, quem é que vai ter o poder? Por exemplo, eu lembro que quando nós fizemos toda a movimentação para se fazer a Constituição de 88, teve campanha da fraternidade antes sobre esse assunto relativo à política, aí a discussão era vamos ter uma Assembleia Constituinte, tal, mas depois o poderio do Parlamento Brasileiro acabou criando um Congresso Constituinte. Essa questão também está apresentada aqui, quer dizer, quem, para lá da discussão que já está rolando na sociedade, quem realmente vai bater o martelo é um Congresso Constituinte ou deve ser uma Constituinte exclusiva, um grupo de pessoas eleitos pela sociedade para colocar preto no branco? Aí é um outro processo. Tem um debate da Assembleia Nacional Constituinte, específica, para discutir a reforma política. A coalição está trazendo alguns pontos principais, já é um projeto de lei, de iniciativa, para apresentar de mudanças agora que, elas acontecendo, elas modificam a correlação de força, elas possibilitam ampliar a democracia participativa e possibilitam uma outra forma de eleição da democracia representativa. Não exclui isso posteriormente, mas ela já tem algo inicial. Vamos dizer, se nós conseguimos aprovar esse ano, ano que vem tem eleição, o fim de financiamento de empresa, que consiga desengavetar com o Gilmar Mendes. Então, vai ser uma outra eleição, porque o poder econômico, ele tem uma força absurda. E se todo mundo está aí acompanhando, quem mais financia são as grandes empreiteiras, quase 80% de todo o financiamento das empreiteiras, e elas financiam todos. Vão financiando todo mundo. Por quê? Para que ele garanta uma forma de controle sobre todos os espaços de poder. Agora, Maria da Consolação, eu queria entender melhor essa proposta. Muita gente fala assim, olha, a grande chaga do que está aí agora do sistema é o financiamento privado. Ah, então vamos para o financiamento público. E tem gente achando que isso pode ser uma panaceia para se revolucionar a política brasileira. Mas, mineiramente, que é meio desconfiado, por exemplo, fico pensando com meus botões aqui, por exemplo. Por exemplo, Socialismo Real, quando tirou do privado, colocou no Estado, então, simplesmente privado por público, depende de que tipo de público. Outra coisa, por exemplo, como é que vai ser a distribuição do dinheiro, do sustento público? Por exemplo, partido pequeno, como o PSOL, vai ganhar desse tantinho, enquanto um grande partido, como o PMDB ou o PT, vai receber do Estado esse tanto? Ou seja, vai ser proporcional ao número de deputados que o partido já tem? Ou, por exemplo, vai ser o mesmo valor para todos os candidatos? Porque isso vai fazer uma grande diferença também. Então, primeiro, não está discutindo só o financiamento privado. Manter o financiamento privado, individual. Acaba com o financiamento das empresas. Então, um indivíduo, que isso é privado, não é dinheiro público. Você pode doar do seu salário até 700 reais para a candidatura que você... Pessoa física. Pessoa física. As empresas não podem doar. Maria da Consolação Rocha, obrigadão por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Por ter prozeado conosco aqui sobre esse privilégio de moradia para deputados e juízes e também sobre a reforma política. Obrigado a todos aqueles que nos honram com a sua atenção e até o próximo Palavra Ética. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti